Então, cara, essencialmente quando alguém começa uma série e essa série começa a ter muitas temporadas, a série vai ficando meio ruim, os autores têm que inventar coisa pra caber mais episódios, encher linguiça, fazer coisa sem sentido. Você pode ver isso em The Walking Dead, em Lost principalmente. E por que eu tô falando isso no início desse vídeo, você me pergunta? Bom, é que essa série do Haluca, toda essa saga do Haluca, tá meio que se encaminhando pra isso, tá ligado? Tá começando a ter alguns fudos de roteiro, alguns plots que não fazem muito sentido pra eu, sei lá, estender a vida longa disso tudo. E eu tô aqui pra falar de um desses plot twists que não fez sentido algum, que aconteceu recentemente, mais especificamente algumas horas atrás, um dia atrás, sei lá, que é basicamente o plot twist do Mulinary trair o Yane. Pra você que não sabe quem que é Mulinary e quem diabos eu tô falando, pra você que não tá muito a fundo nessa treta toda, Bom, muitos de vocês sabem que o Yane recentemente conseguiu ter a sua redenção. Saiu por cima, provou algumas acusações e meio que, sabe, ainda por ser um ser meio odiável, conseguiu meio que ter um pouco de redenção. Não tô falando que ele é o santo da história, mas ele teve um pouquinho de redenção, sabe, me deu pra simpatizar um pouco com ele. Mas ainda assim, deixando claro que ele não é uma pessoa boa não, ele também maquinou coisas por trás dos panos. Então, o que acontece é que esse Mulinary, ele meio que disponibilizou essas provas que o Yane precisava pra sair por cima de toda essa história. Foi ele que teve aquelas provas da cal forjada, foi ele que teve provas que incriminavam a Rebeca, e que a Rebeca também não era um ser muito amável, digamos assim. Então adivinha, mano, agora o Mulinary, depois de tudo isso, ele fez um vídeo recentemente falando, não, 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 era tudo um plot twist, eu era o ser manipulador por tudo, eu tava manipulando o Yane porque eu queria que ele saísse por cima pra agora eu dar a cartada de Messi no final. E assim, cara, se esse vídeo tem 37 minutos, eu me obriguei a assistir em 2x, porque, cara, tempo é um recurso valioso, sabe? Eu não gosto de perder muito meu tempo, apesar que eu tô aqui noticiando cada coisa que tem na treta do Haluka. Então, se há mais perda de tempo que isso, eu não sei. Mas, enfim, o ponto é que nesse vídeo do Mulinary, ele tentou pintar o Yane como um pau no cu e que o Yane era o pau no cu de toda a história, sabe? Ha! Que novidade, né, Mulinary? Porra, é sério que o Yane é um pau no cu? Ninguém tava sabendo disso. Então é o vídeo inteiro tendo provas do Yane tentando forjar coisas, forjar evidências, coisa que o Yane fazia, sabe, em toda essa treta do Haluka. Tem até uma cena que eu acho que meio que fode ainda mais a imagem da Rebeca, porque tem uma, meio que uma calca que ela tá fazendo com o GEL e ela tenta dar aquelas perguntas meio... Tá jogando verde, assim, pra ver se ficou ali maduro, sabe? Tenta mandar umas perguntinhas meio esquisitas pro GEL pra ver se ela consegue alguma coisa contra... Alguma coisa do gênero, sabe? Eu vou deixar aí pra vocês verem. Uma aparência mais infantil. Que isso, Rebeca? Não é. Uma vibe mais... É, eu não posso falar muito sobre voz, né? Olha a minha voz. Não é como se fosse uma voz de um macho sigma, né? Mas que voz? Eu tava falando, tipo, aparência mais infantil, tipo, mais jovem. Não um cara mais barbundo da vida. Eu acho uma pessoa com o rosto parecendo mais jovem mesmo, assim. Mas isso não é critério também. Rosto ou corpo? Não sei, hein? Pergunta meio estranha, hein? Estranho por quê? Não é. Não sei, não sei, não sei, não sei. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. É que corpo, eu gosto de um corpo mais... Eu gosto de um corpo de cavaluda também, tá ligado? Meu Deus. Faz sentido, então. Então o critério é meio complicado, entendeu? Pra você ver, né, cara? Eu acho que o que esse vídeo conseguiu provar é que a Rebeca é ainda mais pau no cu do que a gente pensava. Sei lá. Mas, enfim, pelo que eu entendi, toda a intenção desse vídeo dele era provar que o Yane era um pau no cu. O que, assim, eu acho que não faz sentido nenhum. Ninguém nunca falou que o Yane era santo. Ninguém nunca achou nem de longe que o Yane fosse santo. Mas o Yane trouxe provas e mais provas que os outros lados também eram, de certa forma, pior que ele, entendeu? E daí o Mulinari faz esse vídeo falando que não, não. Era a intenção que o Yane saísse por cima pra ele provar que o Yane era um pau no cu no fim do dia. Só que, ainda com esse vídeo, o Yane saiu por cima, tá ligado? Eu não consegui entender qual foi a do Mulinari. Você odeia alguém, você quer que esse alguém caia. Só que você dá as cartas na mão da pessoa pra ela conseguir sair por cima. E, no fim, você diz que foi tudo ideia sua. E não vem com nada, só algumas coisinhas aí que mostram que o Yane é um pau no cu. Como eu falei no começo desse vídeo, todo mundo sabe que o Yane é um pau no cu. Todo mundo sabe que o Yane não é a flor que se cheira. Acho que até ele mesmo sabe disso. Então, você vir com um vídeo falando que o Yane é um pau no cu a esse ponto, não muda nada a situação, cara. O Yane ainda saiu por cima de toda a história. Então, eu não sei, talvez a gente seja retardado demais pra compreender. Ou, sei lá, o cara, o Mulinari, acha que é o L. Se ele quisesse realmente derrubar o Yane, era só ter ficado quieto, mano. Era só não ter disponibilizado as cartas que o cara precisava pra sair por cima. Realmente não entendi qual foi a dele. Tem até um comentário que, basicamente, em suma, foi o que aconteceu, tá ligado? Que é esse aqui. O Mulinari foi se infiltrar pra trair o Yane, mas, no fim, ele ajudou o Yane. What the fuck? Tipo, exatamente disso que eu tô falando, cara. Lembra quando a série que você assiste, ela tá muito longa, começa a não fazer sentido, começa a ter furo de roteiro aqui e ali? Foi exatamente o que aconteceu aqui, mano. Foi exatamente o que aconteceu aqui, sem sombra de dúvidas. Não faz sentido nenhum, cara. Se você odeia o cara, se você quer que ele caia, por que infernos você vai dar a porra das provas que ele precisa pra sair por cima? Eu tô começando a achar, realmente, que as pessoas só tão se envolvendo nessa treta e entrando junto pra ter alguma espécie de fama, de 15 minutos de fama, porque não é possível, cara. Sei lá. Ah, eu entro lá, dou as provas que o Yane precisa, mas, no fim, eu chamo ele de pau no cu. Pra mim, isso é só tentar ter os 15 minutos de fama e já era, tá ligado? Pode não ser também, pode ser que o cara ainda goste da Rebeca e, sei lá, tentou fuder o Yane pela Rebeca. Eu não sei. É uma história de gado, mas, geralmente, as melhores histórias do cinema envolvem gadice. Então, pode ser que seja, mas não faço a mínima ideia. Mas, enfim, eu acho que essa treta toda já deu o que tinha que dar e as pessoas tão começando a achar coisa pra tentar entrar nela e, sabe, alongar ainda mais a saga. No fim do dia, eu só penso que pode ser isso, porque não é possível, cara. Ou a gente que não é inteligente o suficiente pra ver o quão esperta é essa manobra, mas eu não sei. Basicamente, se infiltrar pra dar provas pro cara, pra ele sair por cima, pra depois falar que ele é um pau no cu. Só que todo mundo já sabe que ele é um pau no cu, então, qual foi você? No fim do dia, só deu a prova pro cara sair por cima. Mas, enfim, saindo um pouco desse assunto, voltando um pouco com o assunto Haluca em si, parece que o Haluca anda fazendo mais acusações aí, expondo mais pessoas. Ele expôs um tal de Dark também lá, parece que expôs um tal de Dark, eu não sei. Provavelmente chamou de assediador, é isso que o Haluca faz, né? Já notou como todos os homens que se envolveram com o Haluca foram chamados de assediador a esse ponto? Então, meu conselho, fique longe. Também, aparentemente, o Haluca falou que o Yanni rasgou a parte de baixo dele. Eu não sei dessa história, eu tava vendo o vídeo do professor Dark e ele mandou essa aí, que o Haluca tinha falado algo assim, então eu realmente não sei. Só achei engraçado comentar aqui porque é uma acusação bem... Bem, eu não sei, é uma acusação bem cômica. De qualquer forma, eu acho que é isso, caras, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Dá a sua opinião sobre toda essa treta, o que tu acha que vai acontecer daqui por diante. E é isso, até o próximo vídeo, fiquem bem, se cuidem, vamos pela sombra. Até mais e tchau.